Fala galera, aqui é o Cícero do PES Fórum Então vamos lá galera, rapidinho Vamos passar a dica aí de instalação do Option File Já comentei na rede social e estava esperando sair o jogo Para passar essa dica para vocês Vocês estão vendo aí o arquivo que eu baixei Que deixarei também no link Uma vez colocado no computador Você só é basta extrair E aí está aí as pastas dos arquivos aí Com os logos das competições e os uniformes dos times Uma vez feito isso galera, basta só você colocar essa pasta aí O apps que é a abreviação de Winner, Level e PES Você colocar de jeito que está aí essa pasta aí Não a pasta zip, mas a pasta extraída para o pendrive aí Eu estou encaminhando aí, estou enviando a pasta para o pendrive No caso eu já tinha copiado e fiz a substituição dos arquivos Simples assim galera, só extrair e jogar na pasta do pendrive Já no jogo você vai no menu editar Lembrando que esse Option File é inicial A tendência é que outros sujam até do mesmo desenvolvedor e de outros Muito mais completo Mas esse aí já praticamente resolve o problema inicial do jogo Inicialmente ele faz algumas recomendações Lembrando que a Konami dá essa possibilidade Mas ela esclarece que você tem total responsabilidade sobre a ação Então vamos lá no menu editar Você entra no menu editar e vai em gestão de dados O último item Depois importar imagens Importar ou exportar Não necessariamente imagens E aí como eu falei Ela avisa que a responsabilidade é sua E se algo der errado A responsabilidade é de quem está fazendo a ação Então você obviamente vai aceitar E aí sim Você vai na nova opção Importar times Não importar imagens como era no PES 2016 Então a fazer isso Ela faz um alerta Aquilo que a gente já falou no começo Que deve ser importado via USB Dentro de uma pasta webs Foi o que a gente fez no começo Quando eu confirmo Ele identifica o meu pendrive No caso aí de 8 GB E aí ele mostra os arquivos daquela pasta webs Então você aperta quadrada aí Como está descrito no rodapé da imagem aí Selecionar todos os arquivos E não precisa marcar nada galera Nenhuma dessas novas opções aí Essas duas opções aí no caso Esse caso aí é mais destinado A aqueles Que fizeram modificações na formação No esquema tático do time Não é o caso A gente só quer substituir os uniformes Então como vocês estão vendo aí Todos os arquivos que constam Naquela pasta webs São transferidos Para o console E a partir do momento Que esse processo se encerra Eu odeio adiantar daí Mas ele leva por volta De 4 a 5 minutos Seus problemas se acabaram Como dizia seu Crayson E a gente finaliza A aplicação do off Simples assim Não tem o que fazer Como vocês estão vendo aí Todos os times da liga inglesa Com seus respectivos escudos E daqui a pouco A gente vai entrar aí Para ver que os uniformes Também obviamente Que é o mais importante Como eu falei galera Essa medida Apesar de simples Resolve todos os problemas No que diz respeito A licença de uniformes Os novos Novos off Os novos off Desenvolvidos Para os próximos autores Até mesmo autores Devem muito mais completo Com informações De time adversário Nome do estádio Foto do treinador Entre outras modificações Mas como vocês viram aí galera Tem algumas coisas Que precisam ser feitas manualmente Eu estou indo importar imagens Para fazer a importação Dos logos das competições Vejo aí Que eu entro nessa opção E escolho A opção Emblema da competição Que também já consta no off Mais uma vez Ele vai entrar na parte Só que dessa vez Semelhão para o 2016 Eu vou aí importar Imagens selecionadas E seleciono Só os logos da competição Você viu aí Série A team Eu seleciono os novos Que tem aí Para fazer essa importação Para o console Mas quando eu Uso para exemplificar Eu só vou usar O da Liga Inglesa Da Premier League E La Liga Que é a Liga Espanhola Então eu Apesar de importar Nove arquivos Eu só Aplico Dois Dele Deles Então Eu confirmo aí Os novos arquivos Nove arquivos Foram importados Então eu volto lá Na opção de edição E vou agora Em competições Galera Competições Então Se eu já importei Os logos da Liga Inglesa Então eu vou em competição O nome da competição Eu vou deixar como está Mas eu posso mudar também E eu vou carregar o emblema Então obviamente Eu vou no emblema Da Liga Inglesa E carrego E isso Já foi modificado E o problema Já foi resolvido Eu faço com qualquer um Com a Liga Inglesa A segunda divisão Da Liga Inglesa Mas aí eu vou optar Só para exemplificar A Liga Espanhola A Itália já está feita Eu vou na Liga Espanhola Que está com O logo genérico Tanto da primeira Como da segunda divisão Mas eu só vou fazer Da primeira Então Eu já importei Está entre Os novos logos Que tem aí Das competições E eu seleciono Da Liga E pronto Galera O da Liga Também Foi atualizado E vocês vão ver aí Que juntando Com o que já foi mudado Dos escudos Dos times E dos próprios Uniformes dos times Está aí O resultado final Sensacional E quem joga No Play 4 E provavelmente Vão sair Offs para Play 3 Também Vai ter Esse problema Solucionado Em alguns minutos Assim que tiver o jogo Lembrando galera Que eu vou deixar O link na descrição Vou deixar O link para download Desse off Mas Ele vai também Estar lá no fórum Com outras informações A gente tem Os novos Uniformes Do My Oficial Do My Club Da Konami E quem quiser Passa no link Lá no fórum Se inscreve lá Que a gente vai continuar Debatendo sobre o assunto Edição no PES Então quem quiser Tirar todas as dúvidas É só fazer O login lá no fórum Do PESforum .com.br Barra Fórum Que a gente vai manter A discussão Até perder de vista Galera Então lá a gente vai ter Um ponto fixo Para fazer essas discussões Valeu Quem gostou aí Deixe seu like Compartilhe o vídeo Para ajudar A desiguação do canal Valeu A quem acompanhou galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau